Eu peguei a viola, voltei na sacola e fui viajar Sou cantador, tudo nesse mundo Vale pra que eu cante e possa praticar A minha arte só partei as portas E esse povo gosta de eu me cantar Amanheceu, peguei a viola, voltei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, voltei na sacola e fui viajar Algum dia eu tava em uma cruz, o som do norte não se fez Só sei dizer que foi de tarde, eu já tava cantando Amanheceu, peguei a viola, voltei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, voltei na sacola e fui viajar Eu peguei a viola, voltei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, voltei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, voltei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, voltei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, voltei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, voltei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, voltei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, voltei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, voltei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, voltei na sacola e fui viajar